Então fala pessoal, aqui é o Pipo com The Walking Dead Esse é o último episódio Depois desse episódio não vai haver mais The Walking Dead da Telltale Então esse é um encerramento E a gente vai ver o que vai acontecer Provavelmente vai ser uma coisa dramática E a gente vai acompanhar isso então Vamos nessa Ok Hum Será que vai começar Será que vai começar com AJ como protagonista Eu sempre ouço a Clem, sempre Mas eu estou pensando mais Eu não sei se ela está certa toda vez Ela me disse para a atar se ela se derrubar Isso não se sente certo Nós estamos fazendo muitas coisas ruins Para salvar nossos amigos Para proteger nossa casa Mas quando a Clem me disse não para atar a Lily E ela... Ela matou o James Eu me fico assustada Estou muito assustada Eu não... Eu não sei o que eu sinto em nenhum Eu não sei se a Clem sabe também Mas eu me lembro de todos os wolves E o primeiro É de nunca ir alone Então vamos ver da onde a gente vai começar Eu sei que teve aquela confusão toda no barco Explosão, caramba, a 4 Vamos ver da onde que vai começar Ah, então começa com a... Com a Clementine ainda Cadê o resto do pessoal todo? Oh, chapéu Para onde foi o chapéu? E agora é para pegar esse chapéu? Tem que rejigatar o garoto? Se equilibra aí Se equilibra aí que o negócio está feio Uh, isso vai ser arriscado Mirar com R Apertar com R2 dentro do circo Peguei Ok, ok, ok Agora levanta o garoto 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 Muito bem Muito bem Agora o que? Nós temos que encontrar um caminho Aquele navio não vai ficar longe Ainda não vai ficar mais longe Oh 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 Ah, pensei Que eles fossem usar o barco Ih, está indo embora Olha lá, olha lá Olha lá, AJ Será mesmo? AJ, o que fazemos quando estamos com medo? Lá vai ele Correu Mas o garoto não tinha acabado de sair daí Ops Agora o negócio está feio Ah, eu fiz besteira Ok Então tem que apertar o botão na hora certa Ok Ok, estou pendura Clim! Get to the pier I'll meet you there I'm not going to leave you There's nothing you can do I'll find a way there Now go! E o fogo está queimando O negócio está feio Está melhorando também não O garoto foi Vai cara, vai vai Vamos lá, vamos lá Ok, por enquanto está dando certo Onde você acha que você está indo? Mas o que eu vou pegar exatamente? Ah, ok Aí tem que mirar no cara E acertar o cara E eu não acertei E ele me matou Uh, soco Ah, não foi Aham, pensei que eu tinha vacilado aqui Mas não Ok, vamos lá AJ O que você está fazendo? Deventando se essa máscara vai ser útil em algum momento Vai, a bunda foi embora Você vai querer atirar? Será que vale a pena? Será que ela vai acertar? É... É sacanagem não ter acertado É, realmente Ah, qual é? Parecia que cada vez que ela atirava uma flecha Ela atirava com menos convicção Cada vez ela acertava mais longe Porra, Clementine Uh-oh Ela tomou umas porradas a outra também Ah, aí ela acerta A Lilia não conseguia acertar Mas a outra Violet! Clem, onde você está? Lewis, vá aqui Ela está morta Onde está a mini? O que? Eu não sei Nós tivemos que ir para a sala de coelho para parar a bomba E eu... Uou, desculpa Onde está ela? Lewis! Ok, vai Ceguinha, ceguinha Acho que não Eu não... Eu não... Não deixe ir de mim, ok? Clem! Eu não posso ficar aqui A menina está completamente cega A menina está completamente cega A menina está completamente cega Procurar uma rota de fuga Procurar uma rota de fuga Carroça Eu vou eu... Lá se foi E a besta está ali, né? É engraçado que todo mundo tem a mira perfeita, né? Menos na hora que precisa ter a mira perfeita Então a gente tem a opção de ajudar ela ou não ajudar ela, é isso? Não Agora já era Agora tem que atirar no povo todo enquanto isso Para quem não consegue enxergar nada, ela está com uma facilidade de localizar a voz das pessoas grande, né? Então o pessoal está indo E ninguém está segurando na mão da ceguinha Atire nos errantes Atire nos errantes Não, ainda não morreu. E aí? Caramba! Tá vendo como a mira dela é ruim quando importa? Ih, fodeu! Foi todo mundo embora. Toda vez que importa, a mira dela é porcaria. Sua faca sumiu. E agora? E agora que a minha faca sumiu? Eu não consigo lutar contra a morte. Um dos garotos está ali. Ah! Fuja! Fuja como, exatamente? Ah, eu estou tentando fugir, mas... Ah! Sabia que isso daí não ia descer. Novamente! Acho que isso aqui eu tenho um botão de correr, não é? Qual botão de correr? Bom, eu estou correndo, estou correndo. Sai todo mundo, sai todo mundo, estou indo embora. Não, você sai fora, cara. Quero nenhum assunto contigo, não. Isso, garoto! Agora a faca voltou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está uma caverna, que provavelmente não é um lugar seguro. Ah. Vamos lá. Ah. Ya! Estamos na caverna Faça uma tocha, vamos fazer uma tocha Como fazer uma tocha? Olhando para uma parede Aham Averiguar Parece que eles estão presos E agora tem que achar alguma coisa para queimar, falar com o tempo Você... Você viu a Minnie lá? Ela se fodeu Eu não a vi em qualquer lugar Eu a vi na praia Ela foi morta Várias vezes Então, ela vai para o próximo lugar Com a Sophie Eles podem estar juntos Isso é bom É, mais ou menos né Mais ou menos Hum... Falar com o miúdo E aí, miúdo E aí, miúdo É tão escuro aqui Estou trabalhando nisso Não se sente seguro, há muito perigo fora Eu queria que eu tivesse uma arma Eu vou sair daqui daqui Então agora tem que procurar... Ah, achamos Só que tem que dar volta né Tem um brinquedo aqui Ah, os colecionáveis né Olhar para o lago Hum... Por que não? Vai que de repente dava pé? Então, pegar aqui a madeira Então, pegar aqui a madeira Pra fazer... Uma fonte de luz Ou pra fazer uma fogueira Tem um cristal aqui Qual é do cristal? Eu acho que provavelmente Isso daqui é toda tranqueira Que eu vou encontrar aqui né Provavelmente não tem mais tranqueira Do que isso não Eu posso atravessar isso daqui não né Por causa da correnteza Ok, lenha Hum... Então isso daqui também não é uma opção Eu não posso passar por aqui Também não posso passar... E esse... Tronco aqui? Qual é desse tronco? Não serve pra nada Vamos ver... Vamos ver... Enquanto eu vou procurando aqui O... A solução Reclamar um pouquinho Reclamar um pouquinho dos meus vizinhos Os meus vizinhos eles gostam de ficar Bem aqui do lado de fora da minha janela E ficar conversando aqui Só que o problema é o seguinte Quando eu... Estou gravando? Estou gravando? Hum... Eu estou gravando a porcaria da voz toda deles Se projeta pra dentro da minha casa E aí sai tudo na gravação né O pessoal não tem noção de manter a conversa deles Entre eles Mas tem que conversar bem na porra da minha janela Uma coisa que eu não tenho com muita facilidade aqui no... Nesse prédio Realmente é silêncio Tem que ter um outro tronco aqui É muito longe É muito longe Só temos que... Temos que encontrar algo para nos ajudar a cruzar Ops O povo está chegando Aqui... Entra a brincadeira do tronco Né? A gente pega esse tronco aqui Que eu já tinha reparado nele antes Ele provavelmente vai ser a solução né? Tá? Empurrar a madeira Empurrar a madeira Viu? Muito bem Ajuda o camarada aí Ah! Ih, caramba! Olha só! Será que a tocha vai ajudar em alguma coisa? Ops! Problema, acho que Parece que eu não mirei na hora certa Morrendo com uma certa frequência aqui, né? Não? Agora todo mundo vai pegar fogo? Agora todo mundo vai pegar fogo? Agora todo mundo vai pegar fogo? Ops! Não está parecendo necessariamente seguro, não Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos! Vamos lá! Bom, parece que tem um pouquinho mais de segurança agora Ops! Obrigado. Bela Canela. Várias passagens, né? O que fazer em relação às suas passagens? Por favor, nós temos que continuar. Não há nada depois disso. O que? 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 Eu acho que não Que eu sei quando usar minha arma E que você me deixa decidir por minha própria Ok, vamos lá Ok Sério? Os pesquisadores precisam fazer os difíceis O que significa que eles merecem a nossa confiança E se matarem para proteger os outros Eles nunca estão felizes Matar as pessoas não me faz feliz, Clem Será que essa foi uma boa ideia? Será que não foi uma boa ideia? E chegaram? Como é que eles conseguiram passar? Acho que tem um detalhe que não importa Água rubra Ok 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 Patz touch Quem será agora? Como é que esse cara aparece do nada sempre? Você não está morto? Isso é bom. Todos eles escaparam? Certo! Eles tiraram aquele cartão e tiraram a boca para a escola. Mas você veio para procurar por nós. Eu nunca teria me perdido se eu não tivesse. É... Será? Será que ela vai recuperar os olhos? Recuperar a vista? Quer dizer... Estava parecendo que isso ia acontecer não. Por que esse pessoal está com cara de desconfiado desse jeito? Sim. Sim. Foi o seu primeiro? Sim. Minha primeira. Parece... Como um sangue, mas não muito bem, sabe? Ou como um sangue que não sabe se deveria ou não. Vamos sair daqui primeiro, ok? Tem muita tempo para falar sobre isso quando chegarmos. Eu não acho que eu tenho que. E eu estou terminando com as coisas na rua. Estar em casa significa defender. Sim. É... É... Eu realmente pensei que nós iríamos morrer naquela bota. Estar em casa. Estar em casa. Estar em casa quando isso acontece. Estar em casa. Estar em casa no céu em casa. Estar em casa. Estar em casa. Estar em casa. Eu não sabia qual cor vai ser. Eu deveria perguntar. Bem, qual cor era você esperava? Oh... Bem... Talvez coro. É isso seu favorito coro? Não, mas você não vê muita coro coro. Eu não vou dizer nada. Claro que você dizia isso. Claro que você dizia isso. Claro. Ok. Eu estou começando a visualizar o lugar. Quantos floors? Número? O estranho? Quantos? 900... Hehehehe. Hehehehe. Ele ainda considerou isso? É. Eu adoro. 914 é muito, né? 900 certinho, melhor. Aqui, ó. Ah, ó. Uma lembrança, ó. Lembrança do primeiro episódio da primeira temporada. Vamos voltar para a escola, nós construímos essa casa. Você realmente acha que podemos? Talvez não todos os 900 metros. E 14. E 14. Mas eu realmente espero que podemos. Posso me ajudar? Claro que você pode. Você está em cargo de pintar. Vamos lá, temos uma casa para construir. Então os caras vão justamente para a escola, onde todo mundo sabe onde eles ficam. Ah não, esse é um outro lugar. Ponte. Cuidado a ponte. Ponte vai arrebentar e tudo vai cair. É isso? Parece que a única opção que a gente tem é de andar. O que tem ali de bom? Tem nada de bom, nada de diferente. Uma coisa que tem é realmente isso. Então aqui tem que dar um pulo, né? Não parece muito, muito, muito seguro, não. Na verdade não parece nem um pouco seguro. E aí? O que se faz nessa situação? O que se faz nessa situação? Que diabos? Que diabos? Ué, mas por que ela está atraindo os... Eu fiz isso! Eu encontrei você! Ei! Ficou maluco? Isso não vai dar certo! Ih, cacete! Oh! 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 Oh, isso não está bom! Você não será real se você não estiver lá! Ten, olhe para mim! Eu sei que parece que ela, mas sua irmã está desaparecida! Eu... Não vai falar com ele! Todos vocês! Minni! Vamos, parla! Ele precisa estar com sua família! Não faça isso! Não se preocupe, Ten. Ela pode tentar me impedir. Mas eu não vou para qualquer lugar sem você. A noite... Vai acabar em breve. Calma os... 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 Os zumbis já nem se importam com ela mais. Calma os crianças através da fita! Não deixe os walkers se aproximarem. Ok... Ok Tem que atirar e voltar Atirar e voltar Atirei em um deles Não estou conseguindo realmente atirar em todos E esse daí É o que está perto demais Tem que atirar nela agora Ops E aí, e caramba Ih, rapaz, agora o negócio está feio Vamos lá Ué, quem atirou e como atirou? Ah, o negócio estava ruim A máquina estava... A máquina Ué, por que eles ignoravam ela antes e agora não estão ignorando mais? Como é que isso daí vai funcionar? Não vai funcionar porque você não apertou a porcaria dos jogadores na hora certa E aí? Não! Não! Lois, saia! Isso é certo. Venha comigo. Que diabos? Como você poderia lutar assim? Eu tinha que! Você nunca vai ver uma casa de árvore se eu não fiz. Minha casa de árvore? Eu fiz isso para você. Ten é morto! Ele é morto! Você percebe isso? Olha! Ele... ele é morto! Por causa de você! AJ salvou sua vida, Lois. Ten não vai te matar. Então o que? Nós apenas o cortamos? O cortamos como ele era nada? Eu não queria lutar! Ele era o meu primeiro amigo real! Mas ele estava se arrumando novamente, como quando ele foi morto. Então eu tive que decidir. Eu disse que eu pudesse, então... Eu fiz. Tenho... Eu vou subir. Eu vou subir lá. Como é que os monstros vão nos atrapalhar? Eu sei. Eu vou subir lá primeiro. E aí eu vou te ajudar a subir para o outro lado. Vamos, quase lá! Lewis! Ah, não! Não vá! Quem atirou? Ele atirou. E aí, como é que foi isso agora? Ela pode correr ou fazer alguma coisa ou não? Ela pode correr ou não? Dureza, hein? Dureza! Vai lá, vai lá, vai lá! Dureza! Segura, segura! Agora é um negócio feio, né? Porque o camarada está mordendo ela. Agora acabou essa história. Será que ela vai ter que dar uma de Lee e cortar a perna fora? Uh, ela vai pedir para ele cortar a perna dela fora. Clem! É, agora é o único jeito. É, agora é. É, agora é. É, agora é. É... É, agora é. 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 Tem um machado ali, a única coisa que dá para se fazer agora. É, agora é, agora é. É, agora é. É, agora é. Apesar de que quando Quando isso aconteceu com o Lee Ele teve que amputar o braço Não chegou realmente a ajudar muita coisa Essa é a solução Essa é a solução Olha, a casa de James Está vazio agora Vamos estar seguro Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá tempo, dá tempo Ah, qual é? Levanta, 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 levanta Levanta Mas por que você não quer me deixar levantar? Me deixa levantar Vai lá, vai lá Vai, eu estou apertando o botão Vai, 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 vai Vai dar certo Vai dar certo Vai lá, vai lá, vai lá É uma insistência do jogo em fazer com que as coisas não deem certo Pega o oncinho, pega o oncinho O oncinho, o oncinho, pega Forcado, não é o oncinho Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Sem enrolação, sem enrolação. Vai lá, vai lá. Fecha as portas. Fechando as portas aí, Jay. Tem mais porta para fechar? Fecha a porta, fecha a porta. Ah, agora sou eu. Ok. A outra porta está aí. Oh, não. Problemas. Subiu. Corta aí. Tem mais gente vindo aí. Tá fácil não, cara. Oh, oh. Ok. Atordoar. Depois matar. Ok. Novamente, atordoar. Matar. E aí? Mais? Mais um ainda. Agora a porta. Vai lá, vai lá. Porta, porta, porta. Mais um. Porta fechada. Agora o negócio está mais tranquilo. Então, vamos lá. Ou vamos lá. Vamos lá. Será que eles realmente não vão dar a opção de tentar salvar a Clementine? Eu te preciso Minha pequena cofetada Tem muita coisa que deu pra falar É Alvin Jr. Você sempre vai ser cofetada para mim Ei, olhe para mim Ei, Jane, por favor Acredito que eles não vão dar essa opção Você é tão bonita Como eu fui tão feliz Ela tinha que falar mesmo uma coisa que eu li Eu preciso Por favor Não, não seja louco agora Não agora Por favor Eu só queria ver você sorrir Uma última vez Não diga isso Por favor Não diga isso Eu preciso ter certeza que você se lembra O que é? O que é? As regras O que é o número um? Não... Eu nunca iria sozinho Então... Eu não posso ir embora Não sem você AJ É o seu reino Você não estará sozinho Não por muito tempo Vá para a escola Não, não é? Não é? Claro que você é Uma das primeiras coisas que eu te ensinou Eu te ensinou Você precisa ter certeza que eles não te olham Então... Um... Um... Tem um novo, jovem Quatro, ecoqueiro Você tem que fazer do que Você já sabe o que fazer com ela O que nós vamos fazer quando os monstros vêm? Clem... AJ... ...shoot eles na cabeça. Você tem mais armas? Não há mais. Ok, então. F***. E... a última regla. Eu quero ficar... com você. Eu sei o que vai acontecer. E eu não me importo. Eu não quero ir. Eu só quero ficar perto de você e... ficar. Como aquele monstro cobre da estacionária. Mesmo se alguém nos matou depois, nós só ficarmos. Há muito tempo. Por favor. Deixe eu ficar. Oh, desculpa, garoto. Mas não. Eu tenho um trabalho para você. Eu preciso para você voltar à sua sala. Eu preciso para dormir na sua cama. E ter amigos. E crescer mais alto. Mais mais alto do que eu nunca era, eu espero. Eu preciso para você viver, AJ. Para mim. É o seu trabalho agora. Agora. Ok, Clem. Ok, Clem. É o meu trabalho. A última regla. Não. O que vamos fazer... se eu for para dormir? Se eu for para dormir? Não. 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 Eu também. Bom, essa foi pesada. Bom, essa foi pesada. Ela cortou. Hã? Isso é um pesadelo? Isso é um sonho? Cadê a perna? A perna está ali, ó. Se a perna está ali, isso daqui não é um... É um pesadelo, um sonho, alguma coisa do gênero, né? Porque a perna está ali. Se ela tivesse cortado a perna fora... Não! 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 O que é? O que é esse cara? E o que que esse cara tá fazendo ali? Ei Quem é você? Ah, então te fejo Quem é você? Por favor, por favor, me matem Ah Onde estão os filhos? Não Não, não quero Ah, gosto De novo Bom, eu acho que isso daí Isso daí não faz muita diferença, não? Pega a metralhadora ali Pega a metralhadora ali Eu não estou brincando em torno Diga-me onde estão os filhos Tudo bem, tudo bem Daqui Há um restaurante Mas eu não deixo um de vocês selvagens Tirem um filho De novo Selvagem, como é que são selvagens? Como é que são selvagens? E aí? O que que tem nesse lado? Nesse lado não tem nada e você não pode ir para esse lado Ok O lado que você pode é esse mesmo Você pode seguir para esse lado, né? Qual é a do carro? Esse aí é o antigo carro dela Não tem nada que você possa fazer no carro Você pode seguir nessa direção ou tem que seguir para cá? São os dormitores Quem é essa daí? 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 O que é essa daí? Podia até pegar uma madeira também Eu acho que antes de pegar a chave eu podia ter pego outras coisas também É isso? Mas afinal quem é essa dona? Ou quem era essa dona? Vamos sair daqui, ok? É agora que eu vou descobrir isso Ah, isso daqui? Isso aí é o final da temporada anterior Em que a Clementine recebe a informação de onde o AJ está E ela vai lá buscar ele Então isso daqui não é um sonho É um flashback daquela época Porque quando a gente começa essa última temporada A gente já começa com os dois juntos Não é um flashback daquela época Ah sim Estou aqui, não é seguro Mas está tudo bem, somos sobreviventes e a primeira regra de sobrevivência é... Nunca vá em si mesmo Nunca vá em si mesmo Clem? Sim, é certo AJ? Eu realmente te esqueci, muito Eu sei onde vamos Vamos encontrar uma nova casa, juntos E nunca vá em si mesmo E nunca vá em si mesmo Mais ou menos, né? Sim 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 Então ele vai caçar um peixe. Caçando peixes. Eu acho que se ele passar... Ah, muito bem. Mais peixes. Não. Não foi nessa vez. Tá de olho no peixe. Isso sim. O que é isso exatamente? Ah, ir para a porta. Então a porta é um lugar que eu não deveria ir. Nesse momento. Tentar olhar tudo que está aqui. Eu deveria dizer ao Willy que isso está aqui, se precisar de mais bombas. Esse lugar é... Que... 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 Eu acho que esse lugar é bom. Hum... É muito bom. Mais alguma coisa? Coraço. Ah, só um pouquinho mais aqui, amigo. Mas a gente vai deixar... Esses detalhes... Para depois. Riscar, coração. O que ele fez? Ok. A... A Violet. Eu suponho que tenha sobrevivido. A Mini... A Mini... A Mini... Definitivamente não sobreviveu. Sobrevivente, olhar para a lareira, o que mais temos aqui, parece que não tem nada, agora eu posso guardar a lança. A lança guardada, quase certeza de que não tem mais nada aqui para ser feito, tem um bando de tranqueira escrita aqui, tá então o lugar amaldiçoado, ir para a porta. Eu tenho que pegar o boné, oh não, 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 que isso? Como assim? Agora tem que pegar... Ei, ei, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ahá, boa garota! Ih, é o... é o... garotinho? 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 É, eu estou falando. Também não, eu quero ir embora, mas eu que eu não sei. Por favor, eu quero ir embora? Eu quero ir embora. Pachados e perdidos Será que vai ser isso? So we'll find a mountain path on down the hill Meet me where the snow melt flows It is there, my dear, where we'll begin again Skip and stone Braiding hair Last year's antlers Mark the trail Take us back, oh, take us back, oh, take us Take us, take us back Parece que a turminha conseguiu Reconstruir a escola Quem está ali? Oh Oh Ok Outro, ele descendo a árvore A lonesome bow, the creeks and moans of empty houses Are songs like fallen rain Wind-blown buildings Muddy ground Muddy ground The strength of water Love can sink a man Take us back, oh, take us back, oh, take us, oh, take us, take us back Eu gosto dessa ideia de que mesmo o turno indo Mesmo até o teu tendo fechado as portas Eles ainda deixaram Eles ainda deixaram um resquício de esperança no final De que eventualmente a série ainda pode continuar Porque se essa comunidade conseguiu se manter O AJ principalmente conseguiu se manter Ainda tem um resquício de esperança de que De que seja possível Criar novos Ei, olha lá Quer dizer que deu certo Quer dizer que deu certo? Você está caminhando E você tinha os braços de pedaços Crotos 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 Eu encontrei a sua hat Ela estava na creek Deixo da caixa Eu pensava que não ia conseguir Mas Rosy subiu e pegou ela Outro de água É tudo quente agora Eu disse que tinha um jeito Eu disse que tinha uma salvação Então, o que você acha? É... é para mim? Sim Eu vou me ajudar a colocar Eu vou te atar Vamos, deixa eu te atingir É... 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 Você nunca conseguiu subir? E você era mais pequena? Sim, eu sim. Um tempo atrás. A comida está pronta, pessoal! Vem e pegar! Você é o melhor, Clem. Vai ficar frio! Vamos, vamos comer. Estamos chegando! Ah, os dois se acertaram, afinal de contas. O Willian não presta, né? É sempre o Willian para fazer besteira. Ela conseguiu recuperar um olho, pelo menos? Foi isso que aconteceu? Ah, o controle vibrou! Ahahahah! O controle vibrou! Ahahahah! Haahahah! G converti-vivi! Ai, Deus! O que é bom? seated, por favor! Yes, para poder! Já? Você nuncaaval o gêneria? Onde estágras são as gözas? Entre minha peça e sua peça, nós quase fazemos uma pirata completa. Arr! Eu queria esperar até que você estivesse em cima e em cima, mas como eu comportava no pão, foi realmente injusto. Minha cabeça estava tão fechada, por Lily e Minnie. Estava tão fechada em minha própria pão. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu deixei isso acontecer. Estou feliz que você saiu de sair daqui. Ah, já estão indo até lá. Eu quero que você vá. Entrenca. Nós precisamos saber quem eles são. Talvez até ver se eles estão dispostos de trade. Só mantém sua distância, até que você possa fazer uma chamada. Quem você é? Um grupo de sobreviventes, além daquela zona segura. Algumas tipo de caravan. Eles são pessoas ruins? Você quer vir comigo na manhã e descobrir? Eu poderia usar o backup. Não há argumentos lá. Ei! Luiz, né? Parece meio perigoso para... Bem... Isso parece um outro voto para você chegar e assistir a minha espécie. Isso me faz sentir muito melhor se você irá. Alguém tem que assistir a minha espécie. Alguém tem que assistir a minha espécie. Eu estou literalmente aqui, cara. Não dorme. É. Você está bagulando demais? Certo... É necessário apenas est Seven... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então naquele momento em que... Em que ele usou o machado, ele não usou o machado para matar ela, usou o machado para cortar a perna dela. Tá vendo? Ele foi mais do que eu posso. Então, obrigado. Será que tinha um outro final em que ele não cortava a perna dela? Quer dizer, um outro final em que ela não deixava ele seguro em relação às próprias opções e aí ele não cortava a perna dela e ela não sobrevivia? Ou isso daí ia acontecer de um jeito ou de outro? Depois eu vou querer saber se tinha um outro final. Tchau. 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 E aí, galera. O que eu já tinha dito antes, eu acho legal que o pessoal tenha mantido essa... Essa esperança realmente de que ainda daria pé para seguir em frente fazendo esse jogo. E é uma pena realmente que ninguém tenha tido bom senso de, sei lá, comprar até o teu e... Entendeu? Cuidar das dívidas deles, fazer alguma coisa relacionada a isso para a empresa continuar. Porque eles sempre tiveram boas ideias e eles fizeram jogos interessantes. É claro que o Walking Dead foi o jogo principal deles, mas eu acho que eles fizeram uma coisa muito interessante. E seria uma coisa interessante se alguém fizesse alguma coisa em relação a ele, se alguém cuidasse das dívidas dele. Eu simplesmente comprasse a produtora e... sei lá. Sempre fica essa impressão assim de que dava para fazer alguma coisa, dava para... Mas eu também não sei. Nunca se sabe. Tem mais uma coisa que dá para pôr aqui. É realmente uma pena, mas... tem muita coisa que se possa fazer a respeito. Desenho do tempo. 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 Aquela ali é a... deixa eu ver. Flores. Ah... couve-flor? Imagina pegar todos os colecionáveis. A pena que eu tenha deixado para trás alguns deles, mas enfim, é a vida, gramofone, deixo o gramofone, olhar para a planta, vou colocar o boné. E eu que agradeço. Então é isso minha gente, até mais. E aí E aí E aí E aí